No episódio passado tivemos aquela ducha de água fria, eliminados nas quartas do Campeonato Paulista, que até então o Palmeiras estava muito bem. E ainda fomos eliminados para o Grêmio Novo Horizontino, tristeza geral. Mas daí veio a Libertadores, a gente venceu nossa estreia 3x1 contra o Alcas, porém na estreia do Brasileirão a gente perde para o Criciúma por 3x2. E a nossa jornada continua agora pela Libertadores contra o Nublense, que é o último colocado do grupo. E é o seguinte, minha voz está um pouco diferente e talvez também o jeito de eu conduzir esse vídeo esteja um pouco diferente, porque eu estou gripado. Estou fazendo o meu melhor aqui para trazer conteúdo para vocês, mas é isso, só queria deixar esse recado mesmo, esse aviso prévio. Beleza, já deixa o likezão e vamos seguir com a nossa história. Antes do jogo a gente tem o treino e eu não sei se vocês viram, mas eu falei que só vou focar no Rebelde, então eu não estou nem metendo outro tipo de treino. Porque simplesmente eu só consigo botar dois de Rebelde e é isso que a gente tem. Vamos simular, ganhar ali respeito e moral com o nosso treinador, o Abelão, quer dizer, Abel Ferreira. Abelão é outro. Vai ser a nossa estreia no Libertadores dentro de casa. A gente estreou na real fora de casa, vencendo o Alcas e vamos ver o que vai ser. O time está um pouco cansado, mas dá para ganhar, né, Palmeiras? Bora o Palmeiras, olha lá do outro lado, olha o tapa que o Lucas deu procurando o Piqueires. Veio o Palmeiras firme, o Rony pode bater. Vai, o Rony bateu ali prensado, mano. Demorou um pouquinho o Rony, né? Os caras vão vindo. Olha a chegada, Sousa virou, tem dois na marcação, boa. Bora o Palmeiras. Vai o Veiga passando. Bola agora no Martim, Veiga. Ele segura, toca no Lucas, vem o Lucas, faz o cruzamento, vai chegar batendo o Rony! Que golaço do Palmeiras. Às vezes o time trabalha bem a bola e é lindo de ver, mano. O Martim fez o passe para o Veiga, o Veiga esperou o Lucas passar, o Lucas passa e acha o Rony lá do outro lado só para enfiar para o gol. E o Rony estava bem posicionado, no limite ali do impedimento. Vai vir aqui na gente, a gente ajeita já no Veiga. Vai o Palmeiras de novo. Martim, Veiga. Chega no Atuesta, Moreno. Esperando passar aqui, ó. Pô, a bola aqui no Marcos Rocha. Pô, Marcos Rocha, dava para pegar, velho. Olha o Nublense, vai tentando. Boa bola, Rubio, vai fazer o gol. Cara, essa defesa do Palmeiras às vezes dá uma bobeada que eu vou te contar, hein. Abel Ferreira tem que puxar a orelha da galera ali. De novo, a gente tomou um gol assim, parecido com o Criciúma, se eu não me engano. O passe, ó, a zaga não dá o combate, cara. E ela fica espaçada, né. O espaço entre os dois zagueiros ali, bem no meio da zaga, sempre está aberto ali. E o Palmeiras acaba tomando gol por ali. Um a um. Já deixou um no chão. Carrega a camisa 10. Vamos jogar junto, Rony. A gente vai procurar espaço aqui. Faz a finta. Solta no Martim. Martim devolve, hein, o Palmeiras. Tentei ali a pedalada, não deu. De novo, hein, Nublense. Sousa, vai entrando. Agora o Gustavo Gomes foi dar o combate. Vai, meu... Vai, alguém. Não deixa o cara driblar assim. Tem dois na bola, mano. Vai, faz isso. Ainda perderam a bola, mano. Meu Deus, dá o bote. O time é o anti-bote de futebol clube. A gente vai tomar o gol. Isso, Gustavo Gomes. Dá o bote. Caramba, velho. Os caras fazem marcação via Wi-Fi. De novo, voltou pra eles. Vamos ver se o time vai conseguir dar o bote. Não consegue. Driblado. Gustavo Gomes de novo salvando. E agora a gente pode tentar o contra-ataque. Passe ruim do Rony. E o Abel muda o time completamente. A gente tá jogando agora na ponta esquerda. Só pra você ter uma ideia, o Marcos Rocha tá do nosso lado. Olha que bola nas costas ali do Murilo, acredito eu. Vai chegando de novo a batida. Lomba salva. Caramba, mano. Palmeiras não tá numa fase boa. Descanteio. O Marcelo Lomba tá lá. Meu pai, Lomba. Já tava no meio do caminho, era só pegar. Descanteio. Pegou o Marcelo Lomba de novo, mano. Rapaz, a gente tá tomando pressão pro Nublense na nossa casa, mano. Que isso. Agora o Marcelo Lomba ficou no meio do caminho. Gustavo Gomes salvou. A gente fez a finta. Deixou ali o zagueirão perdido. Lá vai ele. O camisa 10 que veio pra fazer a diferença no futebol brasileiro. Vai fazer. Bateu. Tá lá dentro. Ele marca e mete a marra. Ele veio pra isso. Pra fazer a diferença. E o Nublense foi pegando confiança. Foi pegando confiança. Foi pressionando o Palmeiras. E botou o time todo na frente. E aí deu contra-ataque no pé do cara mais perigoso, velho. Arrancada é fatal. Tira do goleiro ali fácil, sem problemas. E o Palmeiras tá na frente, mesmo jogando mal. Vamos bem a bola agora, hein. O Hendrick entrou. Boa. Deve tempo que eu não vi o Hendrick jogando. Já tabela bem com o Lucas. Vem o time tocando bem. Ah, Tuesta perdeu a bola, mano. O Palmeiras tá com 3 zagueiros agora, ó. Vamos dar um apoio aqui do lado. Os caras vão conseguindo quebrar a defesa, a linha defensiva. Vai sobrar pra eles Gustavo Gomes de novo, mano. Lucas e Hendrick. Ô, louco. Ô, louco. Entrada perigosíssima, violenta. Será que o juiz vai dar um cartãozinho? Nenhum cartãozinho visdeu, hein. O juiz acaba o jogo. O Palmeiras vence a torcida e comemora, mas... Uma partida bem abaixo do time aí do Abel Ferreira, hein. Bem abaixo. A gente sai com o troféuzinho de melhor da partida, né. Pelas Libertadores. Legal ganhar esse prêmio individual. Inclusive, notícia em destaque. Ele na capa aí, falando da vitória do Palmeiras, né. E dando destaque aí pro Lucas. Bom, olhando a situação do grupo, a gente passa a ser o primeiro colocado, né. O Racing Club acabou perdendo pro Alcas. E agora deu uma embolada ali entre Alcas e Racing. Próximo jogo nosso vai ser contra o time argentino. E também, olhando nossos contratos, se liga, mano. A gente quase tá completando tudo, tá. Falta ali os cruzamentos certos. A gente tem que fazer 24. Falta pouco pra gente completar. Nosso contrato aí não foi tão difícil. Ainda bem, né. É um negócio a menos pra gente se incomodar. E, mano, detalhe, né. O Lucas é um jogador zaço pro nível do futebol brasileiro. Então, assim. Se a gente fosse pensar na vida real, óbvio que o time ia fazer de tudo pro Lucas continuar. Mas a gente sabe que os contratos aqui no UFC são meio chatinhos de cumprir. Seria mais da hora se fosse nessa linha que a gente tá vendo aqui. Se fosse um negócio mais tranquilo pelo nível do jogador que ele é. E, bom, agora a gente tem que recuperar o prejuízo da primeira rodada do Brasileirão, né. A gente perdeu pro Chris Silva. Então, a gente tá na décima e terceira posição aqui, ó. Vamos pegar um time que também perdeu na estreia. A gente vai pegar o Botafogo do Textor. Isso mesmo, o Botafogo acabou perdendo, gente. Para o Flamengo, né. Começou já com o Clássico. Botafogo e Flamengo. Flamengo levou a melhor 2x1. Isso na primeira rodada. E agora, então, vamos pro duelo dos derrotados da primeira rodada do Brasileirão. Mas antes, ó. O artilheiro, os artilheiros do Brasileirão, né. Lucas, Wesley e Éder, do Chris Silva, né. Wesley, caramba, velho. E na assistência, o Rony. Então, o Lucas e o Rony vêm fazendo uma dupla interessante no Palmeiras. Apesar de eu preferir o Dudu na ponta esquerda. Mas, enfim, não tem muito o que falar do nosso treinador, né. Ele faz as coisas... Na vida real dá certo. Aqui a gente vai ver. O Rony continua sendo titular. E o Rios também titular, né. A gente tem ali o Gabriel Menino, que dá pra usar ali. E o Zé Rafael, mano. Mas o Rios joga sempre. Impressionante. E, cara, a maioria dos nossos jogos é durante o dia, cara. Eu prefiro jogar à noite por causa da iluminação do UFC. Eu acho que fica muito mais agradável de jogar. Mas só jogo de dia. Vambora, né. Eu acho que teve um jogo de noite. Ou dois. Pouquíssimos jogos de noite por enquanto. E olha o Botafogo, Danilo. Que isso? Que chegada! Tiquinho Soares é gol. Caramba! Envolveram o Palmeiras. Bonitinho, mano. Tabela. Um, dois. Rapidinho. Que bola do Danilo Barbosa. E o Tiquinho Soares. Fazendo um a zero. Rapaz, esse Palmeiras aqui, mano. Essa é a defesa do Palmeiras. Na vida real, uma defesa sólida. Aqui no jogo, ela não tá sólida assim, hein. Vambora, vambora. Vamos tentar de fora da área. O chute colocado na trave. Gatito segura firme, mano. Caramba, quase. Dá-lhe mais o Palmeiras agora. Rony, Lucas. Vem de novo pro Lucas. De novo. O Wester levantou a gente, né. E vem a gente, driblando. Já solta no Marcos Rocha. Ele cruza. Olha o Rony, Gatito. Descanteio. Jogada forte do Palmeiras. Tem o cruzamento. Olha. Um gol. Gol. Do artilheiro Martim. O mexicano é brabo. Rapaz, como ele finalizou essa bola. Eu não sei, mas ele conseguiu. Eu falei. Jogada forte do Palmeiras. Tem saído muito gol de escanteio. Mano. Ele tava muito esperto. Quase que o zagueiro salvou. Olha como ele faz um movimento bonito pra pegar a bola. Como deu quase um vôlei, vai. E aí a bola ainda bate na perna de apoio lá do zagueirão. E entra devagarinho. Tudo igual. Rapaz, que bola do Patrick de Paula. Boa, Piqueires. Olha aí. Deixamos no chão primeiro. Outra boa jogada com o Marcos Rocha. Vem o Palmeiras. Martim. Tocou bem demais. A gente para. Tem o Martim de novo. Vai o Martim. Ele solta. Vai ficar aqui a bola. Aqui lá do lado. O Palmeiras trabalha. Rony. Ah, Rony. Briga, briga. Ah, Rony. Ô, Veiga. Martim. Lucas. Escapou. Vem a bomba. Fez a finta. Deu uma geradinha bonita. Levou. O zagueiro acompanha. Bola para o... Vai batida, Gatito. Veiga não perde. Era virada, Veiga. Era virada. Aulada do Veiga, mas defesaça do Gatito, né? Cabelinho do Gatito pulando. Vamos descanteio. Também é perigoso. Tem o cruzamento. Martim. Quase, mano. Esse cara é muito perigoso nessa jogada. O Abel trocando a ideia com o Hendrick ali. Escanteio. Mais um cruzamento. Vai no Martim. Ele é impressionante. Gol. Minha voz está horrível. O Martim vira para o Palmeiras. Está maluco, mano. Esse cara é muito perigoso dessa jogada escanteio. É impressionante mesmo. Ele pede a bola. O cruzamento também é ótimo, né? Ele ganha do zagueiro. Ele cabeceia bem. Sendo que ele quase tinha feito um gol antes desse cruzamento aí. Desse escanteio. Mesmo com a pressão do zagueirão, ele pulou, cabeceou. E vira a partida para o Palmeiras. Olha o tiquinho. Olha o tiquinho. Olha o tiquinho. A batida. Kaique hoje no gol, né? Está inovando aí no gol o Abel. Carregando o Lucas pelo meio. Vai soltar a bomba. Chute forte. Gatito. Foi buscar, mano. Pô, pressão. Veiga ganhou. Veiga fez a finta. Pô, seu juiz. No mínimo, amarelo, hein? É isso aí. Não? Cara, não deu nem amarelo para o jogador do Botafogo. Patrick de Paula. Caramba, ele ia para dentro da área. O Rafael Veiga. Lá vai ele. Vem o cruzamento. A bola lá no meio da área. Gol do Palmeiras. Rapaz, a jogada aérea do Palmeiras é terrível. Para os adversários, é claro. Mais um. Foram três gols de bola parada, né? Dois escanteio e um de um cruzamento como se fosse escanteio, vai. Cruzamento perfeito. E olha o Rony como ele faz um movimento bonito para fazer, mano. Estou chocado com esse aproveitamento em bola parada do Palmeiras. Rony faz o movimento e faz 3x1 para o Palmeiras e a torcida continua cantando. Vitor Sá vai entrar na área. Bateu cruzado. Caique bem. Canteio. Retirada aí. Tirou o Moreno, mas tirou. Boa. Brigou. A gente escapa, dá o tapa na frente. Martim. Não, Martim. Está puxando errado, Martim. Agora sim. Martim se posicionou. Vai o Martim. Bateu cruzado. Em cima do zagueiro ali. Que bola nas costas do zagueiro. Lá vem Tiquinho. Ele é brabo. Tiquinho bateu forte. Caramba, que finalização. Que é gol do Botafogo. Tiquinho Soares faz mais um no jogo. Mano, ele finaliza bem, tá? Um pancadão no cantinho. Ele botou na frente e ninguém conseguiu chegar. O passe foi muito bom para ele, né? E deixa o Botafogo vivo no jogo, né? 3x2. Já o Lucas escapa do primeiro aqui. Vamos lá. Lá vai ele. Três dedos no cantinho. Gatito. O desespero do Botafogo. Vem mais bola na área. Lá vem Lucas. O cruzamento é feito. Rapaz, a bola ia chegar no Martim, mano. O Vitor só atirou na hora. E agora contra-ataque do Fogo. Tira daí. Piqueires. Linda, Piqueires. Bola para o Rafael Veiga. O chute. Martim está impedido. Boa recuperação. O Veiga, boa bola. Lucas. Toca no Martim. Que bola. Vai Martim. Perdeu o Martim. Cara, que... Não. Contra-ataque dos caras. Esse é rápido. Júnior Santos. Tocou, tocou bem. Não deixa bater o Tiquinho Soares. Boa. Fechou bem a zaga. Rapaz, de novo. O Botafogo vindo pelo meio. Bola sobra para eles. Boa, Marcos Roche. 3x2. Boa vitória do Palmeiras. Poderia ter sido um pouco mais tranquilo. O Botafogo não chegou tanto assim. O placar foi apertado. Cara, agora o detalhe, né? A gente sai com nota 10. Mas sabe o que é legal? É que a gente fez um hat-trick de assistências. Três assistências. Quase quatro. Se o Martim não perdesse aquele gol no final ali, velho. E, bom, temos aqui uma noticiazinha para a gente responder. Segue no Rebelde. É o plano, né? Plano, Rebelde até o fim. Inclusive, olhando a nossa personalidade, 62%. A gente tem que ficar com 65% nisso, mano. Tá maluco? É difícil, velho. Tá vendo? Eu só tô botando o nosso Rebelde ali. Mas mesmo assim, cara, mesmo assim é chato ali. Ele fica em 62%. Eu posso até aumentar se eu fizer isso aqui, ó. Por exemplo, a gente vem em atividades. Dá para a gente comprar aqui, ó, 500k. Tá? Comprar ali uma arte, acredito eu, né? Participar de um leilão, comprar uma arte, alguma coisa do tipo. Também dá para comprar um apartamento pequeno. Um apartamento pequeno. A gente tá morando de aluguel, talvez, em São Paulo, já que a gente acabou de chegar, né? E aí? Ou já lançamos alguma coisa melhor aí, tipo uma casa que vale mais? Uma casa mais top? Porque aí eu teria que guardar um pouquinho mais de grana. Pensando em pontos, é mais interessante, eu acho, comprar a arte e depois comprar aqui o apartamento pequeno. Então vamos comprar a arte para a gente ganhar mais 400 pontinhos aqui do nosso Rebelde. E olhando, a gente vai para 65%. Agora só falta desbloquear todos. Só isso. Só isso. Olhando o Brasileirão agora, velho, o líder é o Atlético Mineiro. Venceu os seus dois jogos, o Cruzeiro também e o Atlético Paranense também. Caramba, hein? Os dois times aí de Minas ali, ó. Galo e Cruzeiro estão bem demais. O Atlético Paranense também na cola. Depois vem Grêmio, Vasco, Flamengo e o Palmeiras agora entram aí na oitava posição. A gente vai pegar o Grêmio, que tá na quarta posição, que tem uma vitória e um empate até o momento. E com o nosso hat-trick de assistência, a gente vira o líder de assistência aí do Brasileirão. Atrás a gente tem o Rony e o Zé Hugo. O jogo vai ser lá no estádio do Grêmio, tá? Então vai ser complicado. O primeiro jogo que a gente jogou fora foi contra o Crescima, a gente acabou perdendo. O time tá completamente descansado e o Rony titular, o Dudu, segue no banco. Ele segue com o Rios no lugar do Zé Rafael, o que me deixa completamente irritado. Mas vamos pro jogo. E o jogo é a noite, graças a Deus! Vamos! Graças a Doniê também. Botou um jogo à noite pra gente aqui. Cara, eu confesso pra vocês, seria da hora enfrentar o Suárez, né? Encontrar o Suárez aqui. Mas o Suárez já está no Inter Miami. Se a gente tivesse chegado uma temporada atrás... Boa chegada! Olha o Martinho, ele é artilheiro! Gabriel Grando, salva! Olha o Grêmio tentando vir. Todd segura, tocou nas costas. Natan. Boa bola, já tá pegando o vão. Everton salvou. Saiu não, tá? Saiu não, usa a bola. Pensei que ia sair Reinaldo, cruzamento, cristaldo. Quase um golaço, velho. Rapaz, se faz... Vem o Lucas carregando. Vilaçante tá jogando muito, mas fez falta. Olha, de longe aí, mas dá pra arriscar alguma coisa. Vem a batida de longe. Vem o chute colocadinho. Passou pertinho. Querê, toca no Lucas. Ajeita no Martinho. Devolveu o Reinaldo, mano. Que isso, na hora que ia correr. E agora? Vem o Grêmio tocando. Boa! Não deu pra driblar. Os caras tão marcando bem, cara. Os caras do Grêmio tão numa raça danada. Boa! Vai, Martinho! Que bola pro Martinho! Ele leva. Ele solta no Lucas. Vem o Lucas. Ai, ficou muito apertado aqui. Ele gira. Toca na ponta pro Rony. João Pedro salva. Bola pra gente. Caramba, mano. Os caras não tão dando um sossego. O Grêmio tá marcando, dando a vida aqui. 0x0 por enquanto. Olha, o Grêmio já vindo no segundo tempo. JP Galvão. Cadê a minha marcação? Vai, não dá espaço pros caras chutar. Chegou bem ali o Moreno. Agora o contra-ataque pode ser fatal. A gente escapa. Cadê o Martinho? Tem que puxar, mano. A gente vai levando. Boa bola pro Veiga. Veiga, vai bater! Não. Agora já ali o contra-ataque. O Grêmio. Com o Nathan tocando atrás. Cuidado. Cuidado. Natanzinho segura. Pode pedir alguém chegar ali pra dar um apoio pra ele. Vai, 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 vai. Achou o JP Galvão. A bomba é Everton. Jogadinha curta. Nathan driblou. Galdino. Galdino. Boa bola. Isso, isso. Não, velho. Não, velho. Vai com o pé firme, meu filho. Vai pra ganhar a dividida, mano. Que bobeada. Galdino faz e o Grêmio tá na frente. Olha isso, mano. Olha isso. O cara bateu uma falta. A bola ficou paradinha ali pra ele. E o Grêmio tá na frente, né? Mas a gente tem que ser justo. O Grêmio tá com uma... Nossa senhora. Vamos lá. Na habilidade. Opa, esse cara são... Capão mais um. Boa bola. Hendrick. Ai, ai, ai. Falta pro Grêmio. Bola na área. Tirou o Gomes. A gente domina já driblando ali o Reinaldo, né? Dominou na coxa. Bonito se manda. Já tamo cansado. Mas, cara... O que eu vou é correr mesmo. A gente traz pro meio. Lá vem ele. A batida colocada. Não é possível. Descanteio pra fora. Foi pra fora. Mano. Cara, como que não entrou, velho? Rony segura. Boa jogada. Vamos pra área. Vamos pra área. Vai o Piqueires faz o cruzamento. Cruzou mal. Vou roubada. É a última arrancada. Último suspiro. Se manda. Consegue ganhar. Dá o tapa na frente. Lá vem ele. Escapou. Soltou atrás no Hendrick. Bateu. Gol, Salvador. Gol, Salvador. A dupla Lucas Hendrick funciona e funciona muito. O Palmeiras empata no último segundo de jogo. E olha o Renato Gaúcho. Pistolaço. Que isso foi no apagar das luces. Que doideira, hein? Mano, ponto importante. A gente tava jogando mal. Ia ser mais uma derrota fora de casa. O homem veio pra fazer a diferença e tá fazendo, hein? Mais uma assistência pra conta. Cara, botou ali o Hendrick pra fazer e o Hendrick não desperdiçou. Até pensei que ele ia perder, que ele deu uma dominada, mano. Ele dominou a bola ali e falou, mano, vai perder. Mas o Hendrick mandou bem demais. Inclusive o Hendrick teve a segunda melhor nota, né? 8.3 o Lucas, 7.5 o Hendrick. Bom, agora a parada da Libertadores de novo, né? Ganhar pra ficar com 9 pontos aqui e ficar bem tranquilinho. Quem vai sendo artilheiro até o momento é o Vila Sante do Grêmio. Queno, do Fluminense. 3 gols cada. Na assistência, ele. Lucas, o cara que dá assistência o tempo todo. Agora temos uma diferença nesse jogo da Libertadores. O Gabriel Menino vai ser titular. Acho que é a primeira vez que ele vai ser titular. E o Dudu volta a ser titular. Gostei, hein? E a bola tá rolando, né? Racing Club. Um jogo aqui na Argentina. Jogo complicado. Mas vamos lá. Vamos buscar 3 pontos aqui. Rapaz, olha a velocidade desse cara, mano. E que isso? Quase um golaço. Voltou pra eles. Olha a pressão do time argentino. Veiga. Nossa, Veiga agora mandou muito. Vamos lá. Escapa nada, né? Tentei passar ali. Pô, Gomes. Me salvou, né? Rapaz, os argentinos estão caçando. Mas a gente consegue sair agora. Vem o Dudu. Toca no Veiga. Boa jogada. Vai o Veiga. Vai. A gente consegue botar na frente. Cruzamento pro Martim. Caramba, que que foi isso? Meu goleiro. Cara, que salto foi esse? Se eu rir, eu vou tossir, mano. Tô me segurando. Caraca, parecia um ninja, mano. Vou até ver o replay isso aqui. Não é possível. Cara, como eu quero que o meu goleiro faça? Isso. Meu goleiro nunca faria isso, mano. Cruzamento procurando Martim. Martim saindo de trás do zagueiro. E olha o pulo do goleiro pra intervista aqui. Foi fantástico, tá? Fantástico. Bola pro Veiga. Mike também jogando titular hoje. Mike toca no Lucas. Vai, o Lucas bateu. Botou pra gente. A gente tenta na frente, não deu. Mike devolve. Que bola. Gabriel Menino vai bater de novo. A zaga dele tá bloqueando demais. Perudib foi feito com sucesso. Escapou no meio de dois. Vai levando. Que bola. Nada. O Rojas salvou, velho. Esse cara é rápido, hein? Tem que cuidar. Ele toca no meio. Vem o Miranda carregando. A bola devolveu no ponta. Chega junto. Chega junto. Ai, ai, ai. Martínez. Sempre no meio da zaga. Sempre no meio da zaga. Argentina. Quer dizer, Argentina não. O Racing faz 1x0, pô. Pior que a gente chegou com perigo. Tivemos chance. Não aproveitamos. E agora a gente sai atrás no placar. Vai, o Lucas. Escapou bem, hein? Olhando pro Martim. Vai pra dentro. Que bola. Vai, Moreno. Vai. Vem me abraça. O Palmeiras empata. Rapaz do céu. Mais uma assistência do homem. Ele vai bater recorde de assistência essa temporada. Pode ter certeza. O que os jogadores do Palmeiras vão fazer de gol não está escrito. Que passezinho, ó. Perfeito, mano. Ele entra fazendo gol ali. Foi o Moreno, né? O Palmeiras empata. E vambora pra tentar virar disso aqui. Torcida também. Acorda no estádio. Torcida palmeirense menor número. Mas tá ajudando muito. Boa jogada. O Mike. Veiga. Soltou bem. De novo vem ele pela ponta. Tem a chance. Tocou no Martim. Vai, o Martim. Pegou o Arias. Defesaço. Boa bola. Espera o Martim passar. O Martim passa. A bola vai chegar no Lucas. E segura. De novo no Martim. Martim devolve. Palmeiras vai tentando achar... Esse cara é forte, mano. No jogo de corpo. Mais uma que a gente vai botar na frente. Ele bota o corpo na frente. A gente não consegue. Vai, Palmeiras na pressão. Dudu. O que que é esse? Vamos tocar no meio pro Veiga. Olha o Dudu passando. Ele segura. Tentou o chute. Ai não, né, Veiga. Tava difícil pra chutar aí. Olha a arrancada do Oroza. Ele vai pra cima. Que isso? Cara, ele deu uma arrancada. E simplesmente tirou um foguete da perna esquerda. O Everton não viu nem a cor da bola, mano. Ele deixa todo mundo pra trás, ó. E aí, cara. Saiu uma paulada de esquerda. Olha o Everton. Perdido. 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 Que não fazia um bom segundo tempo. Tá na frente de novo. Nicolas Oroza. Oroza. Não sei como é. Mas já deixamos no chão. Errei o passe. Mas agora a gente roubou bem. Vamos lá. Arthur. Entrou agora. Também corre. Boa chegada do Arthur. Segurou. Lucas. Ah, não, mano. Esses goleiros estão pegando. Sempre quando eu chuto, a bola vai na trave e o goleiro pega. Comece a anotar aí os últimos jogos. Vai na trave e o goleiro faz milagre. Ia ser um golaço. Tudo bem. A gente tem nossa jogada forte de escanteio. Tem o cruzamento. Foi forte. Ah, vai sobrar pra eles? Não, pô. Não é possível. Roubou uma bola. O cara dormiu. Não sabia que a gente tava ali. Vem o Palmeiras. Arthur. Martim. Vai, Martim. Vai, Martim. O artilheiro faz. E o Palmeiras empata no final de novo. É o time dos empates no último segundo. Que isso, cara. Valeu a nossa briga pra recuperar a bola lá, hein. Ó, tabela linda, rápida. E aí o Martim também fuzilou. Bateu bem de esquerda. A gente sai com nota 10. Mais um jogo que a gente não marca. Que a gente não tem marcado, né. A gente tem dado assistência sempre. Mas, cara, a gente tá com azar na finalização. Não é que ele tem chutado mal. A gente chuta, mas os goleiros ou fazem milagres ou então a bola vai na trave. Tipo, toda hora é isso, cara. A gente tem feito nosso papel. Falta só a bola entrar um pouquinho mais. Olhando aqui, ó. Nota 10, como eu mostrei pra vocês. E a gente sai aí com uma assistência. Bom, eu estava sonhando com a vitória. Mas o empate também não foi de todo mal. Só que assim, tá um pouco embolado isso aqui, ó. O Palmeiras na liderança com 7. O Alcas vence de novo. E tá com 6. E o Racing tá com 4. O Blence praticamente já era. Teria que ganhar os 3 últimos jogos. E, mano, torcer pro milagre, né. Esse é o milagre. Eles ganhar os 3 últimos jogos e torcer pro resultado ainda. Mas a gente tem que ficar ligado. Mais uma vitória. A gente tá praticamente tranquilo. E o nosso próximo jogo é contra o Alcas. Que tá em segundo colocado agora. Só que essa é a continuação. A gente vai ver no próximo vídeo. Teremos também jogos do Brasileirão. Fiquem ligados aí. Essa série, mano. Que é o Brasileirão. Tá demais. Tamo junto. E até o próximo vídeo.